Oi gente, olha eu aqui. Gente, hoje eu tô aqui pra poder fazer, pra estar aqui lançando um desafio para vocês, tá? Eu espero que vocês topem fazer esse desafio. Eu vou estar aqui desafiando algumas pessoas, tá? Mesmo aquelas pessoas que eu não desafiar, gente, que é inscrito no meu canal, ou mesmo não sendo inscrito no meu canal, faça esse desafio que eu acho que vai ser muito bacana. É o seguinte, gente, o desafio que eu estou criando é vocês mostrarem o primeiro vídeo dos seus canais, tá? Primeiro vídeo, eu acho que vai ser muito legal. Então, eu estarei deixando o meu primeiro vídeo aqui embaixo na descrição. Aí vocês, clica lá, vai estar escrito assim, primeiro vídeo do meu canal, Orquídea Plantada no Tronco. Aí vocês clica lá no link que vocês vão estar assistindo o primeiro vídeo do meu canal. E eu vou estar aqui convidando algumas pessoas, um monte de pessoas, né? Umas 11 pessoas que eu vou estar convidando. Gostaria de convidar todo mundo, né? Mas como não tem jeito, eu vou estar até deixando na descrição o nome desses canais. Vocês vão lá, fazem uma visitinha, tá? São canais maravilhosos. Tem vários canais que eu gostaria de estar convidando. Mas é muita gente, né? Então, eu vou estar deixando aqui... Vai dar umas 11 pessoas, tá? Vou estar deixando tudo lá na descrição. Rotinas do dia a dia, artesanato. Orquídeas, encanto e natureza, natureza. Canal da Léo. Ciele e Brito Santos. Mundo Verde, Célia Santos. Cícera Amorim. Canal da Vovó Maria. Cantinho das Flores e Orquídeas. Janete Orquídeas Cactos e Suculentas. Vilma Galvão, Amor às Prantas. Silvana Ama a Vida na Chácara. Então, vai lá, gente. Faz uma visitinha para esses canais, tá? Eu espero que vocês participem. Vou estar deixando tudo na descrição certinho lá o nome desses canais, tá? E aquelas outras pessoas que eu não falei o nome aqui, que são inscritos no meu canal, mesmo que não sejam. Se quiser fazer esse desafio, eu acho que vai ser muito bom. E o meu, não esqueça, vai estar escrito embaixo. Primeiro vídeo do meu canal. Orquídea Plantada no Tronco. Vale a pena vocês darem uma conferida lá, tá? Espero que vocês gostem.